E aí pessoal do Bem Vindo à Sérvia, Thiago Ferreira falando diretamente do Cânion Uvats aqui no oeste da Sérvia, essa região pra quem já veio, pra quem já pesquisou sabe que é uma das regiões com a natureza mais linda da Sérvia, a região montanhosa e esse cânion é pra mim um dos lugares realmente dos top 3 da Sérvia literalmente as curvas do rio Uvats nesse cânion é uma coisa de louco isso aqui é um parque protegido pelo governo da Sérvia, uma reserva conhecida pelo abutre de cabeça branca, o Bieloglavissup, em Sérvia como se fala que aqui tem a maior comunidade dessa espécie do pássaro nos Balcãs todos é realmente um lugar que você chega e você reflete sobre tudo, a natureza, a sua vida olha que lindo pessoal, isso aqui não tem preço, não tem preço hoje a gente está aqui com uma equipe de duas empresas de TI, programadores que vivem na frente do computador e todos eles estão adorando fazer isso aqui a gente fez um programa com rafting, paintball, arvorismo, passeio de barco é sensacional, a Sérvia tem muito a oferecer e o Uvats é uma das maravilhas desse país dá mais uma olhada aí e partiu!